Esse aqui é mole inglês. E o mole inglês ele arde também. Tá. Enfim. E... Vale, galera! Mais um vídeo aqui do canal. Gustaviana Movies. E hoje, galera, a gente vai fazer o desafio do shoyu. E o shoyu, ele vai aparecer aqui na frente. Isso aqui é mole inglês, não é shoyu. Vai aparecer aqui. Silêncio, silêncio. Vai aparecer aqui na frente desse três e... Uou, apareceu! Então, galera, já pegou o seu pastel? Eu vou de colher mesmo. Então, galera, meu pastel tá quentinho. Olha só o que eu vou fazer. Diego, filma aqui. Vai ficar melhor. Filma o pastel. Olha o pastel aqui, gente. Por que você vai cortar ele? É puro shoyu. Eita, por que eu vou... Aqui, galera, shoyu tradicional, ó. Tá focado? Galera, eu nunca provei shoyu com um pastel de carne, mano. Eu também nunca comi shoyu puro. Nunca comi shoyu puro. Eu só sei que... Ai, o cara... Tá aqui com o shoyu. Come aí. Eu falo pra vocês o gosto. Não tem... Tem a mordidão, mano. Calma. Tem cheiro de salmão grelhado com... Sério? Mais ou menos. É ruim. Por que você não gosta do salmão grelhado? Galera, fica meio doce, tá ligado? Eu vou comer. Beleza, galera. Tá entre aspas bom. Tá aqui pra mim. Eu gosto de shoyu. Ó, galera. Deixa eu gravar aqui. Não, eu não vou aguentar comer. Eu não vou aguentar. Vou apostar ao normal. É muito ruim. É muito ruim. Agora vai ter que comer, Gustavo. Agora vai ter que comer. Eu não vou ter que pegar mais um pouco. O desafio é esse. Vamos comer, né? Tira o resto. Ela nem tem mais shoyu. Amo shoyu. Delícia. Você tem que provar, cara. Eu só vou dar uma matida, beleza? Mas depois você come. Não, corta ele pra não... Eu vou comer isso aqui depois. Não faz isso aqui, ó. Cortei. Tá, eu vou começar a parte aqui. Não, começa aqui. Ok, aqui, galera. Vem cá. Vem lá. Eu já não gosto muito... É bastante. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Eu já não gosto muito de castor de carne, viu, gente? Mas shoyu eu adoro. Eu gosto de ficar caindo. Vai. E pô, aí. Olha, galera. Mais, calma, caiu. Não, não, tá bom. Não, deixa ele. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Tá pegando em mim. Tá aqui, ó. E aí? Não sei. Não é uma moça mangalhada? Mas é que não é tão ruim, galera. É. O Gustavo tá meio que exagerando. Mas eu... Prefiro o shoyu kudo ainda. Vou colocar um bote um pouquinho mais. Putz, agora veio. Falei. Gostou me veio, né? Não foi? É. Exagerando? Um pouco ainda. Uh. Isso não tá tão ruim. Galera, não dá ketchup. Não. Primeiro cara pôs. O pastor de carne, que ele não gosta muito. Não gostava, porque ele tinha um trauma. Eu tenho. Agora ele pôs o shoyu. Achou ruim. Agora, depois. Vai ficar bom, vai pôr ketchup. Ketchup. E aí? Bom? Uhum. Agora come o shoyu aí. Deve a gente lá botar. Também vou pôr ketchup, né? Se é bom. E aí? Tchau. Eu tenho que gostar de shoyu. Como é que ela come? Como é que ela come? Olha o que eu vou fazer. Quer de chupe, galera? Pimenta. Mostra, mostra. Pimenta. Ela é bem ardida. Como é que abre isso aqui? Vamos ver. Tá bom, Flávio. Se a gente fizer, a gente limpa. Não, Gustavo, o que é isso? Calma aí. Faz essa aqui, ó. Vai de pimenta, assim. Tá. Me vem, então. Da Cepela. Cepela é uma marca bem... Eu gosto da marca da Cepela. Nossa, olha o cheiro, cara. Vai lá. Falou que vai agora, vai, mano. Não, só gotinha, só gotinha. Tá bom. Agora é pequenininho, né? É porque... Nossa, eu tô de perto, pra eles verem. Vai. Deixa eu só... Deixa eu só ver se tá... Vai, Diego. Vem cá. E não, você começa. Vamos lá, trilha, vem. E aí? Olha pra frente. Vou dizer. Vou dizer a verdade. Ele arde um pouquinho a língua. Eu não tô ruim, não. Ele vai assim, não tem... Deixa eu lamber a colher. Nem pimenta aqui. Deixa eu limpar aí, C. Coloca um pouquinho aí. Meu Deus do céu, o que me era acontecendo? Mas ele ainda tá ardendo a língua? Não. Ele já parou. Diego, eu ponho a quantidade. Vou pôr um... Galera, a gente, o Diego é macho, eu também sou. Galera. Pimenta. Você acha que eu exagerei? Acho que não, mas tá bom. Ó, galera. É assim, ó. Não, 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 não. Gustavo, você tinha que jogar toda a pimenta, sua merda. Galera, tem só um molhinho aqui. E aí? Não dá pra sentir o gosto. Já é que eu coloco. Eu vou colocar o pão aqui. Eu vou colocar o pão aqui. Meu Deus. Meu dedo tá cheirando da pimenta. Tá bom, sim, vai. Vai, Gustavo. Boa, vamos sair pra cá. Sim, vai. Vai logo, vai. Fecha os olhos. É ketchup. Você tá brincando com o pepeiro, hein? Não, vai. A gente não tá brincando, não. Galera, tá ardendo demais. Ai, vocês não tem noção, mano. Nossa. Nossa senhora. Galera, realmente. Ó, a gente comeu pimenta e tá de boa. Pra mim tá de boa. Agora tomando água é o quê? Ó, galera, ela é forte, hein, mano. Não, galera. Nunca comam pimenta. Ah, eu gostei. Vou até mostrar aqui, ó. Olha o jeito que eu vou tomar, galera. Vou colocar aqui no meu dedo. Vê se tá aparecendo. Não, 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 Diego. Não, velho, velho. Galera, ainda tá ardendo pouquinho. Eu vou escovar meus dentes, mano. Não dá, não dá. Que merda é essa, mano? Tá saindo ar quente pela minha orelha, viado. Galera, eu vou escovar os dentes, mano. Galera, é o seguinte, mano. Terminei de escovar os dentes. Mano, galera, pela vida de vocês, nunca tomam ou comam, enfim. Nunca comam o molho de pimenta da Cepera. Salsa de pimenta roja. Enfim, nunca comam essa pimenta. Só pra quem gosta de coisa pimentada e... É mais... É mais forte, né? Eu gostei, aliás. Eu achei bem o todo. Se você gosta de coisa pimentada, eu... Deixa aí nos comentários. É. E se você gosta e você não gosta... Eu encomendo comprar. É. E se você não gosta da pimenta, deixe seu like e se inscreve no canal, beleza? Falou! Ai, compartilha esse...